Passe a respeitar Dentro e fora do estádio Ela chega detonando No bebê ou castelão O nosso bonde tá mandando Com poder incomparável Causamos destruição Jovem garra tricolor Os guerreiros do leão Dentro e dentro e dentro e dentro Dentro e dentro e dentro e dentro Dentro e fora do estádio Ela chega detonando No bebê ou castelão O nosso bonde tá mandando Com poder incomparável Causamos destruição Jovem garra tricolor Os guerreiros do leão O Jovem A.G.P Dentro e fora do estádio Ela chega detonando No bebê ou castelão O nosso bonde tá mandando Com poder incomparável Causamos destruição Jovem garra tricolor Os guerreiros do leão O Jovem A.G.P Quem manda aqui sou eu